E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Muita gente mandou mensagem aqui perguntando qual que é a melhor casa de aposta da atualidade. O pessoal tá querendo saber qual que é a melhor casa, qual que é a casa confiável, qual que é a casa que a gente pode colocar o dinheiro lá pra depositar, pra jogar os jogos, tem que sacar. Então, devido ao grande número de mensagens que a gente recebeu, eu decidi fazer esse vídeo aí pra ajudar vocês. Testei várias casas, na verdade, testei todas as casas que eu conheci, possivelmente. Algumas surgiram novas aí, tá surgindo bastante casas novas, mas eu testei todas as que já estavam no mercado, até as novas que já estavam aí começando a ficar conhecidas. Testei todas, pessoal. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo sobre as casas de aposta. Bom pessoal, depois de muito teste, depois de muito testar, muito quebrar a cabeça, depois de algumas casas de aposta ficar com o meu dinheiro preso, tá? Algumas casas de apostas novas aí ficam com o dinheiro preso, que eu acho que elas não têm pra pagar a pessoa, não sei o que acontece, ficam com o dinheiro preso, não liberam o dinheiro. Tive vários problemas. Mas de todas as casas que eu testei, uma se sobressaiu, pessoal. Eu consegui fazer saque semanal ali, depois eu falei com o pessoal da casa lá, eles falaram que podiam sacar uma vez por dia. Testei sacar uma vez por dia, e realmente libera o saque no Pix, tá? Eles liberam lá em coisa de 2, 3 minutos, já cai na conta, direto na conta lá, o Pix, a chave Pix que você cadastrar, né? Geralmente, se você não cadastrar nenhuma chave Pix, vai cair direto no seu CPF. Então, quando você for criar sua conta lá pra jogar, cadastre no seu CPF, tudo certinho, né? Se você tiver uma outra chave Pix que não seja CPF, cadastre lá que eles vão depositar na chave Pix pra vocês. Bom, pra facilitar pra vocês, eu vou deixar aqui a casa de aposta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a casa de aposta que eu tô utilizando e que tá dando certo pra mim, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa foi a única casa que realmente tá pagando, tá, pessoal? A casa tá pagando certinho. Fazem, como eu falei, fazendo o Pix, é rapidinho ali, coisa de 2, 3 minutos, cai na conta. Eu consegui fazer essa na passada 1.800 reais no Fortune Tiger. Fiz uma graninha ali, uns 300, 400 contas também, no Fortune Mouse. Fortune Happy, joguei pouca coisa, joguei lá, joguei umas poucas partidas. Acabei não girando muita grana. Mas, no geral, sim, que eu descer a plataforma, os joguinhos rodam bem, não travam, tá? Tem alguma estratégia que eu utilizei no Fortune Tiger. Até passo no outro vídeo pra vocês, a estratégia que eu tô usando também, pra conseguir fazer uma renda no Fortune Tiger. Mas o intuito desse vídeo é mais pra te ajudar aí, pra que você não fique perdido, pra você saber qual que é a melhor casa de aposta aí, porque no começo, quando a gente não sabe, a gente não conhece nenhuma casa de aposta, a gente não sabe qual que é boa, qual que é não é, qual que é legal. Então, assim, você já vendo esse vídeo, você já tá na frente de todo mundo que tá começando aí, né, a jogar em algumas casas de aposta novas. Então, você já sabe que caso de aposta nova, não é legal se julgar, porque eles vão prender teu dinheiro lá. Às vezes, não tem caixa pra pagar, não sei, mas aí eles pedem pra mandar confirmação de SMS, e-mail, foto de documento e tal, tudo você manda e mesmo assim, eles ficaram com dinheiro preso. Tô com umas 3, 4 plataformas ali, não vou falar os nomes delas, pra não ficar chato, mas tem umas 3, 4 plataformas que ficaram com meu valor preso lá de jogos, e eu tô tentando sacar e até agora não consegui liberar. Então, assim, pra evitar que você tenha essa dor de cabeça que eu tive, evitar esse tipo de problema, eu já tô passando aqui refinado, já peneirado pra você a melhor casa de aposta, então aproveita essa oportunidade aí, que é uma casa que tá pagando direitinho, tá pagando certo, tá bom, pessoal? Se você quiser que eu faça uma análise de alguma casa aí específica, deixa aqui nos comentários que eu vou testar e vou falar pra você, faço um vídeo novo falando se a casa vale a pena ou não, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder o mais rápido possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixe seu like aí pra ir ao canal. Eu fico por aqui, forte abraço e até mais.